Música Hoje nós vamos reciclar essa potija velha de barro Estava jogada em algum lugar, eu vou fazer um trabalho Nessa parte de cima eu vou pintar com tinta spray metálica prata Essa aqui Na parte de cima, na parte de baixo eu vou aplicar barbante Nessa cor marrom Em uma parte, olha aqui, eu pintei Agora eu vou colar o barbante até no meio, mais ou menos Até o meio, e depois aplicar mais um pouco de tinta spray metálica Música Então eu vou finalizar por aqui Acho que está bom até aqui Com cola branca Você pode fazer esse trabalho aqui em um outro objeto Eu vou aplicar essa tinta spray novamente no meio E o restante da parte de baixo eu vou colocar o barbante novamente Você pode fazer esse trabalho em uma peça de vidro Ou em plástico Estou finalizando aqui Colando a ponta do barbante Olha só Como está ficando lindo o nosso trabalho Agora nós vamos partir para as flores Vamos abrir o barbante para ficar mais fino Para encaparmos o nosso arame Esse é um arame fino Que é para fazermos as flores de juta Já deixaram aí comentários em alguns trabalhos Dizendo aí que amam Minhas seguidoras amam esse trabalho Então nós vamos fazer mais trabalhos com juta Então terminando de encapar o arame Com o barbante Você pode encapar até com papel crepom Qualquer papel que serve Aqui está Eu vou usar como medida A largura da pétala Essa tampinha aqui Desse vidrinho Vai depender do tamanho da flor Que você quer Se for maior Procure algo Maior para fazer a pétala Essa juta aqui É aquela que eu já falei Né gente Olha aqui as flores com Essa juta de saco de frutas Natural Natural Mas pode ser branca Se você mergulhar Na tinta diluída em água Ela fica assim Olha Fica bem durinho Fica muito lindo também Na cor que você quiser Vou fazer essas aqui Na juta natural mesmo Essa cor aqui Também fica muito lindinha E é só colar Com cola quente Ou cola branca Depois Você recorta Depois de recortar As pétalas Você recorta Um pedacinho De papelão Papelão fino E dê formato As suas pétalas Moldando Olha só Dessa maneira Aqui A parte do centro Você molda Para fora E a pétala Você molda Também Para que fique O formato Mais original Possível Porque o arame Facilita Você moldar As pétalas Conforme o seu gosto Está pronta Agora vamos Produzir Um miolinho Para colocar No centro É só enrolar Um pedaço De barbante Um pinguinho De cola quente Um tamanho Suficiente Para colocar No centro Da flor Está pronta Colamos No centro Da nossa flor E você pode Acrescentar Uma meia Pérola Para ficar Mais delicado Mais bonito Veja como fica Que lindinhas E as folhas Teve uma inscrita Que pediu Para mostrar Mas é a mesma coisa Pegue o arame Dê o formato Da folha E cole Na juta Inclusive Essa juta Ela vem Uma parte Verde e amarelo É uma juta Reciclada Você não precisa Comprar E é muito boa Gente Eu produzi Aqui um desenho Em um papel A4 E vou Cobrir Com barbante E cola Se você tiver Dificuldade Você pode Imprimir O desenho Que você quer Mas você tem Que colocar Um vidro Por cima Ou um plástico Eu tenho aqui Um vidro Por cima Do desenho E já fiz Um círculo De barbante E vou completar Todo o desenho Cobrindo Com o barbante Que vai ser Para aplicar O nosso vaso E vai colocando Cola Em cima Da linha Do desenho Por todas As linhas Do desenho Vai colocando Cola branca Ou cola De silicone É bom fazer isso Com o vidrinho Mesmo De cola Mas eu só tenho Cola em litro Por isso Que eu estou usando Assim Aplicando aqui Com Um palitinho E colocando O barbante Por cima Acompanhando O desenho Muito simples Muito fácil No final Fica um trabalho Perfeito Porque fica Bem durinho Depois de seco Você pode retirar E aplicar Na sua peça Bahia Caducinho Aleluia É Val�� Plus Até V decided o Decep linh Pronto, já está sequinho Eu esperei de um dia para o outro Agora eu vou retirar e aplicar no meu vaso Vou colar com cola de silicone fria Pode ser cola quente também ou cola branca Barbante é um material maravilhoso para trabalhar Qualquer cola, adere bem Gente, deixe seus comentários Clique em gostei, compartilhe se você gosta do meu trabalho Deixe aí suas dicas, o que você gostaria de ver mais Olha, eu não vejo mais necessidade de aplicar flores Ou qualquer outra coisa no vaso Porque ele já está bem assim Eu vou só colar algumas pérolas Meias pérolas rosa E as flores e as folhas eu vou formar um lindo arranjo Vou aplicar no arame E colocar dentro do vaso para decorar Porque o nosso vaso já está bem assim E eu gostei assim Diga aí se você gostou Se você quer ver mais alguma coisa Dar suas ideias aí Que a gente traz Olha só essas vermelhas Eu fiz com a juta tingida Eu tingi com a tinta guache Agora você encapa o arame Dá uma enroladinha na ponta para aderir melhor na flor Eu vou colar um círculo de EVA Para fixar melhor no arame O arame já está encapado com barbante também E vamos fazer um lindo arranjo Já fiz outro galho aqui Com as folhas que você já me viu fazer Com a juta E vamos unir tudo Fazer um lindo arranjo Para decorar o vaso Que nós acabamos de fazer Olha só que lindo que ficou Você gostou gente? Eu amei o resultado Sinceramente Gostei muito Ficou melhor que eu esperava Está finalizado Muito obrigada por você assistir E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau